Olá, pare com tudo que você está fazendo ou pensando e preste bastante atenção. O assunto é uma delícia que vem do mar do norte. Uma tradição de séculos nas mesas de todo mundo que dá um toque de nobreza, afinal esse manjar dos deuses foi descoberto pelos guerreiros vikings. Estou falando do bacalhau, o bacalhau da Noruega. Mas de que forma esse peixe pode ser melhor conservado nas lojas e nos supermercados? Como ele deve ser apresentado ao consumidor? Da pesca ao transporte e do balcão às mesas, você vai saber agora tudo sobre o bacalhau da Noruega. Mas antes, vamos fazer uma viagem no tempo e visitar o país pioneiro na pesca e comércio deste produto. A história desse peixe vem de águas límpidas e geladas do mar do norte. Guerreiros vikings, há 900 anos, dominavam o cenário navegando pelos mares do mundo. Para enfrentar longos períodos no mar, precisavam de um alimento que não estragasse e como a necessidade obriga, descobriram então que depois de seco ao sol, o bacalhau durava muito mais tempo. E foi isso que matou a fome destes guerreiros que passavam meses no mar. Passada a era viking, foi a vez de Portugal se tornar mais um personagem dessa história. Isto aconteceu na Idade Média, quando os portugueses, para melhor conservar este pescado seco, acrescentaram o sal e descobriram que assim ficava muito mais saboroso. Surgia então o bacalhau como é conhecido hoje, seco e salgado. Logo, toda a Europa se rendeu a essa nova iguaria que vem da Noruega. Hoje o país se tornou então o maior produtor e exportador de bacalhau. Em nosso país, o bacalhau é presença obrigatória e cada vez mais frequente em todas as festas e ocasiões especiais. O Brasil é um dos maiores importadores do bacalhau. São toneladas e mais toneladas chegando aos portos e sendo distribuídos até chegar à sua mesa. Nas embalagens, comerciantes e consumidores encontram a marca Norge, que significa Noruega na língua nativa, selo de qualidade do produto. O Conselho Norueguês da Pesca tem importantes missões dentro desse contexto. Divulgar para todo mundo que os melhores produtos do mar vêm da Noruega. Afinal de contas, milhões de refeições à base desses produtos são servidas nos mais diversos pontos do planeta. E a outra missão é a de ampliar o mercado e aumentar o volume de vendas dos produtos e os lucros em todo o mundo. O Conselho Norueguês da Pesca também trabalha apoiando você que vende o bacalhau da Noruega com material promocional que atrai o consumidor e orienta os profissionais que atuam nos pontos de venda, ensinando a armazenar, manusear e apresentar o bacalhau. E é disso que vamos tratar nos próximos capítulos. E é isso que vamos tratar nos próximos capítulos.